Fox, Big, ECKZ, Kenny Hoje eu tenho saído sem a minha dama Sinto que essa noite eu tô enfaia Alguém vai apagar a minha chama Chama, chama Já que entrei na chuva sem Umbrella Que ela é uma moça de primeira Acho que era a dona da favela Porque ela, porque ela Controlo o salão de peneiro Tem aquele olhar de novel Na bola em sintonia de pesquer Mesmo sem querer cair na dêle E que sem voar pra me levar para o céu Ela estraga a lar, vou confessar Não sou, sou eu Ela também gosta Ela também gosta Ela também gosta Ela também gosta Contigo eu vejo Coisas que eu nunca vi Contigo eu sinto o que eu nunca senti Então eu tô arrachando sem uma mira Já não tô a entender Perda, cola, mas em baixo E essa mulher Controlo o salão de peneiro Tem aquele olhar de novel Na bola em sintonia de pesquer Mesmo sem querer cair na dêle E que sem foda me levar para o céu Ela estragalhar, vou confessar, não sou só eu Ela também gosta, ela também gosta Ela também gosta, não me toca, não me goza Ela também gosta, ela também gosta Ela também gosta, não me toca, não me goza Ela também gosta Ela também gosta, ela também gosta Não me toca, não me goza Ela também gosta Ela também gosta Ela também gosta, não me toca, não me goza Ela também gosta, não me toca, não me goza Ela também gosta, não me goza Ela também gosta, não me goza